Meu nome é Rafael, sejam bem-vindos ao canal Mesa Girante. No vídeo de hoje vamos analisar a mensagem com o seguinte título Segunda Independência do Brasil, mensagem do doutor Adolfo Bezerra de Menezes sobre o 7 de setembro de 2022, que é exatamente essa data, a data de lançamento do vídeo, de publicação do vídeo. A mensagem é a respeito dessa segunda independência do Brasil, essa mensagem chegou até mim através da indicação do Lucas pelas redes sociais, pelo Instagram, ele me enviou e é uma mensagem que claramente ela cumpre uma função, ela atende uma visão de mundo, ou seja, uma visão ideológica, tem circulado no WhatsApp loucamente, claro, de acordo com a ideologia que ela incentiva, vejamos qual é o seu conteúdo, deixa eu colocar aqui, aprontar aqui, pronto, Segunda Independência do Brasil, mensagem do doutor Adolfo Bezerra de Menezes sobre o 7 de setembro de 2022, Centro Espírita Casa do Cinza, né? Eu vou colocar o link aqui do site na descrição para vocês darem uma olhada, caso vocês queiram meditar a respeito dessa mensagem com o seu conteúdo tão equilibrado. Vejamos, 7 de setembro do ano 2022, Brasil. Chegou o momento histórico pelo grito de liberdade. Ismael, com sua equipe de espíritos, luta com as armas do amor, da tolerância e da liberdade. Eu já li a mensagem, claro, né? Assim, li rapidamente. E a gente já pega, claro, aquela ideia da pátria do evangelho, coração do mundo, casa muito bem com a ideologia de extrema-direita, nacionalista, aquela coisa, bem ufanista, né? Da pátria do evangelho, dentro de uma visão radical religiosa, de nós contra eles, o bem contra o mal, aquela coisa que tem sido, inclusive, a pregação política, que, na verdade, não faz parte da política, essa luta do bem contra o mal, que vê, digamos, os opositores como inimigos, né? Então, você não tem o indivíduo que discorda, você tem o inimigo que quer destruir, que quer acabar, no caso, com a nação, quer corromper a nação, inimigos da pátria. Então, vejamos, quando se coloca coisa em termos de inimigo, não existe política no caso da luta do bem contra o mal, né? Quando você coloca o indivíduo que discorda de você porque tem uma outra visão de mundo como sendo o inimigo, nessa posição de nós contra eles, pegando a ideia do bem contra o mal, porque é disso que se trata. O nós contra eles, na prática, faz parte da política, afinal de contas, são visões diferentes. Agora, quando você coloca o outro na condição de mal, e, obviamente, quando você coloca o outro na condição do mal, você se declara como sendo o portador do bem, o representante do bem. Portanto, essa mensagem coincide exatamente com essa visão de mundo nacionalista, de extrema-direita, radical, fanática. E, obviamente, eu estou me antecipando nos comentários, porque, assim, vocês já devem deduzir para onde é que isso daqui vai, né? Vocês já devem deduzir. Claro, há aqui uma abordagem de extrema-direita, fanática, radical, que busca destruir o outro, que vê o outro como inimigo, que não aceita, muito embora fale de amor, de tolerância, como coloca-se aqui logo no início. Ismael, com sua equipe de espíritos, luta com as armas do amor, da tolerância e da liberdade. Ismael, o governador da pátria do evangelho, do cruzeiro, com o coração interligado ao de Jesus, o mestre de todos, rejubila-se na expectativa de grandes realizações a serem cumpridas no 7 de setembro. No dia 7 de setembro, que é hoje, aqui no caso, quarta-feira, a data de publicação desse vídeo. Então, vejamos, o espírito Ismael, assim entendido como sendo o governador da pátria do cruzeiro, tem grandes expectativas em relação ao que vai acontecer nesse movimento extremista, radical, enfim, que incentiva a luta armada, o confronto direto, que incentiva a queda das instituições, que é contra o STF, que é contra não sei o quê. Então, vejamos, o espírito Ismael encontra-se com grandes expectativas nesse movimento revolucionário, de ruptura institucional, porque, afinal de contas, o STF, não sei quem e tal, a gente tem, de alguma forma, agir. Então, aqui, o espírito Ismael espera que, digamos, os adeptos desse entendimento ou os fanáticos por essa ideologia de extrema-direita, que, por acaso, ou por algum motivo, se dizem espíritas, porque tem esse entendimento do espiritismo, do espiritismo adequado a uma ideologia de extrema-direita, aqui já está claro, olha, você que é espírita, que tem esse entendimento do bem contra o mal, você que é o espírita iluminado pelo espírito Ismael, saiba que ele espera muito de você no dia de hoje. Então, espera-se que você faça alguma coisa importante para atender à expectativa do espírito Ismael nesse momento tão importante dentro dessa pregação de ruptura institucional, porque é disso que se trata. Se quer promover uma revolução do confronto, da balbúrdia, da desordem, muito embora se fale aqui em ordem e intolerância, vejamos. Então, o espírito rejubila-se e o espírito está ligado a Jesus, claro, e aí a gente encontra a semelhança direta dentro dessa pregação fanática com também o que vem acontecendo nos movimentos religiosos de caráter evangélico, onde a pregação é feita de forma muito mais aberta, direta, até porque conta com um público bem maior. Mas é claro que também há essa fanatização ideológica dentro do movimento espírita. Isso aqui é um reflexo, a expressão clara desse movimento fanatizante que também contamina, digamos assim, o movimento espírita brasileiro. Portanto, continua a mensagem. Clamamos a todos os cristãos que se interliguem nesse dia, que se interliguem nesse dia. Opa, peraí que está cortando aqui, deixa eu subir mais. Clamamos, clamamos a todos os cristãos que se interliguem nesse dia aos corações da espiritualidade no grito da liberdade. Aos corações da espiritualidade, aos corações da espiritualidade no grito da liberdade. Então, é um problema de falta de liberdade. Então, nós queremos mais liberdade. Como? Com ruptura institucional. Vejamos se a proposta espírita de reflexão moral dá cabimento a algum tipo de ruptura institucional a fim de que haja um grito de liberdade como se quer aqui. Vejamos. E aqui, obviamente, cai naquilo que eu falo sempre, que é a adequação da filosofia espírita ao atendimento de ideologias. No caso, é de extrema-direita, mas poderia ser qualquer outra. Então, você adequa, você adequa, e aí, claro, isso aqui é uma manifestação hipócrita, porque, para aquilo que contradiz a tua ideologia, você finge, não, não, não é bem assim e tal. Então, você adequa o entendimento para que ele atenda à tua proposta fanatizante, ideológica e tal. Portanto, o Brasil receberá das mãos de Jesus a nova independência, sempre o sentido da ruptura institucional, de romper e de partir aqui para a ruptura de fato, com tudo, como o presidente da República sempre prega, com tudo que está aí, porque, no caso, é o bem contra o mal. Então, todos os outros que não são bolsonaristas representam o mal. A independência, a nova independência pregada aqui, claro, é acabar com tudo que não é bolsonarista, é eliminar toda e qualquer oposição. Afinal de contas, o que se quer aqui é que uma ideia triunfe sobre as outras de maneira que essa independência se estabeleça, justamente prejudicando qualquer movimento contrário, assim entendido dentro da proposta democrática. Não há espaço para divergência, é preciso que se crie uma nova independência, rompendo com todos os pensamentos que são diferentes do nosso, porque nós somos o bem, os outros são o mal. Então, o Brasil receberá das mãos de Jesus a nova independência. Então, é Jesus quem está patrocinando a ruptura, a balbúrdia, digamos, o movimento de violência a fim de que essa nova independência ocorra. Independência que libertará o Brasil das amarras dos traidores da pátria e da bandeira nacional. Quando você coloca o outro na condição de traidor da pátria, vejamos, não há o que fazer a não ser remover, eliminar, destruir, porque não há conversa, não há espaço. E quem são os traidores da pátria? Todos aqueles que não são bolsonaristas. Qualquer um que faça crítica, qualquer um que discorde, qualquer um que até ontem estava alinhado, mas que hoje façam crítica, automaticamente passa a ser entendido como um traidor. Trair a pátria significa discordar da proposta radical daquela ideologia que prega a ruptura, que prega a violência. Então, vejamos, a nova independência que libertará o Brasil das amarras, os traidores da pátria e da bandeira nacional. O momento é de muita cautela. Amigos de elevada grandeza espiritual estão nessa luta há séculos, aguardando o posicionamento íntegro e moral do homem na Terra. O momento é de grandes realizações. A Casa do Cinza foi exortada, a Casa do Cinza é o Grupo Espírita. Deixa eu subir aqui o texto para não cortar. Opa, subi demais. Pronto. A Casa do Cinza foi exortada pelo seu venerando e incansável trabalhador pela causa do Evangelho ou de Lom Fernandes, para que mantivéssemos o Evangelho sempre em pauta, que será nosso suporte para que o grito de liberdade seja dado ao nosso povo brasileiro. O que isso quer dizer ninguém sabe. Mas, vejamos, não importa o sentido. Na verdade, o sentido aqui e as palavras são colocadas apenas para atender, digamos, uma manifestação, para que essa manifestação aconteça. Então, vamos dizer muitas coisas aqui com palavras-chave apenas para que você, movido pelo teu fanatismo, faça o que a ideologia prega, que, no caso, é a ruptura. Manifestação no sentido de uma nova independência, de um grito de liberdade. Afinal de contas, nós estamos sob um jugo. É isso que se coloca. Nós estamos sob um jugo e nós precisamos nos libertar. Então, você vai fazer o que for necessário para que essa liberdade seja alcançada, que é o entendimento de que os fins justificam os meios. Isso aqui, claramente, está dizendo, olha, você vai fazer o que for necessário, porque, afinal de contas, o momento chegou. Ora, nós lemos, isso está sendo aguardado há muito tempo. Então, a hora chegou. A hora chegou. E o que for necessário ser feito, você vai fazer. Nosso intuito da espiritualidade maior não é um ato político. Não. Claro que não. Poxa, imagine se fosse, né? Imagine se o cunho aqui não fosse de um ato político, mas sim preparar decisões a serem cumpridas para o mundo da regeneração. Decisões concretas, sérias, a pedido de Jesus, nosso Mestre Senhor. Claro que foi Jesus. Claro. Assim como os evangélicos colocam Jesus e tal, o Espírito Santo, aquela coisa da promessa que está sendo cumprida, é a mesma ideia. É a mesma ideia. Não é um ato político. Claro que não. Claro que não. Nós estamos aqui cumprindo como representantes do bem, nós estamos cumprindo uma demanda do próprio Cristo que quer que você promova uma ruptura institucional, que você liberte a nação de um julgo que, enfim, compromete a liberdade dentro da visão ideológica de extrema direita. Vejamos aqui e a mensagem ainda tem a cara de pau de dizer que não é político, não. Não é um ato político, não. Nós vamos para as ruas e estamos estimulando você a ir para as ruas. Nós estamos estimulando você a participar de manifestações golpistas a fim de que haja uma ruptura institucional contra tudo que está aí porque eles são o mal e vocês são o bem, nós somos o bem e isso não tem nada de político. Deixa eu subir aqui o texto, pronto. Nosso trabalho no momento é em prol da moral, claro, em prol da moral. Naqueles que querem apenas o poder, e aí aqui a redação também está comprometida, naqueles que querem apenas o poder, o egoísmo, a vaidade, a corrupção, aquela história, corrupção dos outros, sede de poder, egoísmo dos outros, menosprezão da cultura e o ser humano e até mesmo a própria família, claro, família corrompida, dentro da visão ideológica. O texto não colocou aqui a palavra, mas não precisa. É claro que a ideia de combater os comunistas está dada. Não precisa aqui, poderia ter, eu li muito superficialmente, a gente vai ler de novo, mas poderia ter aqui em algum momento e se tivesse assim, não ia ter problema algum, porque mais escancarado do que isso, aqui a expressão, temos que acabar com os comunistas porque são contra a família, então, são contra a moral da família cristã, o discurso é exatamente esse. Nosso ato será de amor à pátria do cruzeiro, para onde seu evangelho foi transplantado, diretamente das mãos de Jesus para o Brasil. Devemos respeito, admiração e amor por sua realeza, essa divindade que é o nosso Jesus. É uma mistura louca de tudo aqui, e que nada faz sentido. Queremos, no momento que, unidos, nos preparemos orando e lendo o evangelho e cantemos o hino nacional. Então, é o evangelho sendo lido, orando, lendo o evangelho e cantando o hino, que dará o suporte da calma e da tranquilidade a fim de que consigamos amparar, nesse momento decisivo, o nosso povo brasileiro, merecedores de tantas vitórias, mas tão empunhadas pelo sofrimento. Ah, então nós vamos ficar lendo o evangelho e orando. Não há movimento aqui de ir para as ruas, apoiar a manifestação golpista. Os espíritas ficarão na retaguarda. Agora que eu entendi, então eu vou me corrigir, pelo menos até aqui eu vou me corrigir a fim de que não cometa uma injustiça, porque eu havia dito aqui que a coisa é no sentido da pregação. Não, não digo a pregação golpista de rua, de ruptura e tal, não, não. Os espíritas têm um papel diferente. Claro, afinal de contas, tolerância, equilíbrio, o que a gente vai fazer? Vamos ficar lendo o evangelho e cantando o hino. Aqui não está claro se é no centro espírita ou se é em casa, porque isso dará o suporte da calma e da tranquilidade, a fim de que nesse momento decisivo o povo brasileiro seja amparado. Muitos ainda querem a derrocada da nossa pátria. Os inimigos da pátria, os traidores, claro, os outros. Equipes de espíritos sem escrúpulos mantêm ainda a desordem do nosso planeta. A desordem. claro que isso daqui se não forem os comunistas, os esquerdistas, os progressistas e todos os istas que não sejam bolsonaristas, é claro que é isso. Lutam com armas poderosíssimas a fim de destruir o que está nas mãos do nosso senhor Jesus Cristo. Tem algo nas mãos do nosso senhor Jesus Cristo que todos os istas que não são bolsonaristas querem destruir. vejamos, com uma coisa colocada de forma completamente imbecil, deixa eu subir mais aqui, o momento é de muita cautela, de novo, Ismael em lágrimas busca Jesus para o sustento, o reforço chegou, fechadas foram todas as portas de acesso, irmãos preparados para o ataque são proibidos de adentrar a pátria do cruzeiro. o que os espíritas estão fazendo junto ao Cristo? Há uma proteção espiritual para que não haja um reforço do lado do mal, para que o mal não ganhe reforço nesse momento do embate. Ismael ajoelha, se agradece e o plano é colocado em ação. A bandeira nacional é desfraudada em todo torrão brasileiro na cobertura extensa de proteção. A luta continua nos dois planos, o dos encarnados e dos desencarnados. Então é isso, os espíritas agora ficou claro, até aqui os espíritas ficarão na retaguarda, porque afinal de contas nessa luta do bem contra o mal também é uma luta que ocorre nos dois planos, dos encarnados e dos desencarnados. E os espíritas irão ficar em prece para que a proteção ocorra. Então nós temos uma linha de frente que irá para o quebra-pau se for necessário, porque assim se espera e assim se prega e os espíritas ficarão na retaguarda protegendo, amparando espiritualmente e Jesus, claro, dando cobertura a tudo e os espíritas orando, vibrando, como se diz, vibrando. Vamos saudar a Jesus de joelhos. Olha só, vamos lá. E aqueles que ao lado de Ismael, o espírito de uma grandeza incalculável, se entrega de coração à proteção do Brasil. Vamos saudar aqueles que ao seu lado sempre lutaram para manter a ordem e o progresso. Ordem e progresso. Ordem e progresso. A partir do dia 7 de setembro do ano 2022, estará proibida a entrada de irmãos nossos que debandaram para o mal. De novo, a ideia lá da proteção como uma espécie de data limite, no sentido de um marco temporal. A partir daqui, claro, isso coincide com a transição planetária. Tudo concorre para a ideia principal de um fim, de uma ruptura, de um momento decisivo que estava previsto, que a hora é chegada. Então, a partir de amanhã, no caso, estou gravando no dia anterior, no caso, quarta-feira, o dia que o vício está indo ao ar, a partir do dia 7 de setembro, estará proibida a entrada de irmãos nossos que debandaram para o mal. Quem que debandou para o mal? Todo mundo que não é bolsonarista. Certo? Se você critica, se você discorda, você automaticamente, você é um comunista, um esquerdista, um progressista, seja lá qual for o vista, não interessa. O mal é exatamente aqueles que pensam de forma contrária. Grandes oportunidades foram dadas a todos, mas não quiseram aceitar a proposta da luz e se mantiveram na escuridão do comunismo, do esquerdismo, do progressismo e contra a família, contra a moral, o cristão e tal, aquela coisa, dentro da pregação fanatizante, ideológica. Então, pronto, eles não têm mais chance, as chances já foram dadas, com certeza, aqui a ideia de que vai para um mundo pior, dentro da transição planetária, também é conforme, tudo faz sentido dentro da mesma ideia. Jesus os conclama novamente, mas não aceita. Jesus conclama. Talvez seja através do discurso do Bolsonaro. Jesus chora pelas suas ovelhas que se transviaram e que precisam ser recuperadas, aderindo ao bolsonarismo, claro. Muitas delas, porém, já estão em outros planos na recuperação de suas mentes doentias. Então, já estão em outros planos, não tem mais jeito, já estão, digamos, isolados, as chances já foram perdidas. Jesus fala outra vez a Ismael. Ismael, peço-vos, conclame a todos os cristãos brasileiros que precisamos da ajuda de todos. Então, tem que ser cristão. Se você, de repente, não faz parte de uma religião cristã, já está fora do convite, da conclamação. Queremos o coração de todos os brasileiros cantando pela união rumo à paz mundial. E se rolar violência no caminho, o importante é que a gente quer a paz. Se rolar uma violênciazinha aí, o importante é que a paz seja alcançada. E outra, né? De repente, armado, aquela coisa. Afinal de contas, aqui, a luta é pela liberdade. Então, se você está lutando pela liberdade, se você tem que se libertar de um julgo que te oprime, vale a pena, de repente, até usar as armas, né? Afinal de contas, a pregação é nesse sentido. Deixa eu voltar aqui. Acho que eu passei demais. Ajuntem-se a nós, Brasil, não haverá país como esse, coração do mundo e pátria do evangelho. Para que é que serve essa ideia? Para que é que serve essa ideia? Viva o Brasil e suas belezas naturais apontadas por Jesus. Apontadas por Jesus. Viva a liberdade, viva a esperança de que sairemos todos vitoriosos rumo ao mundo regenerado. Todos que fazem parte dessa ideologia, que aderem a esse movimento pela liberdade, porque os outros que são do mal, ou seja, todos aqueles que são contrários ao que eu coloco, ao meu discurso fanatizante, esses aí já não tem vez, né? O mundo regenerado, a terra da promissão, o paraíso e tal, dentro da ideia que se coloca religiosa, só vai ser reservada para aqueles que são entendidos como sendo os merecedores, porque, afinal de contas, o bem contra o mal. Quem é do mal está fora, não tem chance de alcançar essa graça do mundo regenerado. Deixa eu subir aqui o texto, está sempre cortando, porque, enfim, e o texto é longo, e repetitivo, né? Viva a liberdade, viva a esperança, já li, Espíritos de futuras crianças se aportam de outras moradas na construção de um mundo melhor a todos os viventes no Brasil. Pátria escolhida por Deus, a pátria escolhida, a terra escolhida por Deus. Chegou o momento de uma nova independência, de novo, a ideia da nova independência, avante, cristãos, sairemos vitoriosos com a ajuda de todos, oremos e cantemos o hino nacional. Então, mais uma vez, como eu havia colocado no início, os Espíritos não irão para a linha de frente, os Espíritos terão aqui uma atuação espiritual a partir da oração, da prece, do louvor associado ao hino nacional, dando suporte para que aqueles que estejam nas ruas façam o que for necessário. Façam o que for necessário. Deixa eu colocar aqui. É, porque vejamos que em nenhum momento, quando eu digo aqui que a mensagem é valida, esse movimento de ruptura, vejamos que em nenhum momento se diz assim, nada de violência, não iremos para o confronto, o mundo de regeneração à pátria do Evangelho será alcançada através da tolerância, de forma que a violência jamais será praticada, porque somos seguidores do Cristo, vamos compreender, vamos tolerar, vamos dialogar, a fim de que nós todos nos unamos, muito embora as diferenças. Sabe, a mensagem podia ter esse tom, digamos, de união, apesar das diferenças, de solidariedade de um povo, no caso, o povo brasileiro. Mas a coisa não é por aí. Se por acaso você for um fanático que quer ir às ruas promover a violência, a ruptura institucional contra o STF, contra o STF, seja quem for que o Bolsonaro mande você ser contra, a mensagem aqui não está dizendo para você não fazer isso. A mensagem está dizendo o seguinte, a hora é essa, nós espíritas vamos cumprir o nosso papel de indivíduos espiritualizados fazendo o quê? Orando, dando proteção, dando amparo. Mas a mensagem não é contra o movimento de ruptura, de violência, não, de subversão, porque é disso que se trata, de subversão. O subversivo que for à rua, ele não está encontrando aqui nessa mensagem nada que lhe diga para não ser subversivo, pelo contrário, ele está entendendo o seguinte, não, beleza, a mensagem está nos orientando a ficar em casa orando, dando suporte espiritual para que esse momento ocorra, finalmente a liberdade seja alcançada. Mas se de repente eu como espírita também quiser ir para as ruas fazer o que for necessário para que essa liberdade seja alcançada, a mensagem não está me proibindo de ser violento, a mensagem não está impedindo ou me desestimulando a agir de forma violenta, de forma subversiva, radical, não, 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 não. Porque somos nós que representamos o bem e o bem, chegou a hora do bem prevalecer da liberdade, da libertação desse julgo que oprime há séculos. Portanto, a hora é exatamente essa. Lembrem-se da bandeira que Jesus pediu a Ismael fosse hasteada no solo pátrio. Deus, amor e caridade. 7 de setembro do ano 2022. Jesus avisa a Ismael que estará ao seu lado, caminharão juntos com o povo brasileiro. O povo brasileiro aqui é o povo brasileiro que é pela família, que é pela moral, que representa o bem, porque os outros é o povo brasileiro, mas está transviado, que não tem mais chance, que não irá participar do mundo de regeneração, porque, afinal de contas, são contra o que estabelecemos dentro da nossa ideologia de extrema direita. Ismael é emocionado, chora novamente e braços estendidos ao céu proclamam Ave Cristo. Ave Cristo, novas esperanças, o Brasil conseguirá entre tantas lutas, a luta, a luta tem que acontecer, será a grande nação do futuro e o celeiro do mundo, o Brasil conseguirá entre tantas lutas, sem dúvida, o 7 de setembro, como se espera aqui, é um marco muito importante nessa luta que se trava, nessa batalha, afinal de contas, é uma guerra que se visa vencer a fim de que essa bandeira seja hasteada e tal. Despeço com muita emoção e lágrimas nos olhos, esse, o mínimo servidor de todos, Bizerra de Menezes, eu tinha me esquecido já que a mensagem é de Bizerra de Menezes, mensagem recebida na noite de 19 de agosto de 2022, à meia-noite e 30, meia-noite e 30, ok, na residência da médium da Casa do Cinza Raulina Rosa Pontes. Exatamente essa a mensagem do Espírito Bizerra de Menezes, que aqui aparece como sendo, digamos, o portador dessa palavra de ordem para que os espíritas cumpram o seu papel importante nessa data, nesse 7 de setembro, a fim de que a liberdade, a luta pela liberdade ocorra, vejamos aqui o que é, muito embora a mensagem ainda tenha cara de pau de dizer que não é um ato político, vejamos o que é a contaminação ideológica, vejamos o quanto o bolsonarismo está entranhado no movimento espírita brasileiro e aqui nós encontramos uma mensagem que tem circulado exatamente chancelando todo esse movimento de ruptura que se quer, que se prega a partir dessa subversão, a partir dessa revolução que inclusive conta com o aspecto da luta armada a fim de que, como se diz, o povo armado jamais será escravizado, então a luta armada esse movimento subversivo de ruptura institucional encontra chancela em mensagens ditas espirituais para que os espíritas fanáticos voltados para essa ideologia eles de alguma forma encontrem aqui digamos algo coerente dentro da ideologia que eles alimentam ou são alimentados a fim de que eles tenham a consciência tranquila de fazer o que for necessário seja em casa orando cantando o hino nacional e orando seja indo para as ruas fazendo o que for necessário de repente até com uma arma na cintura porque afinal de contas o espírito Ismael Jesus pátria do evangelho coração do mundo a liberdade mundo de regeneração e é isso é o bem contra o mal de repente eu vou até armado e aí faço o que for necessário dentro dessa pregação radical violenta truculenta que é absolutamente contrária a tudo que o espiritismo ensina que é contrária a própria moral do Cristo que em nenhum momento aqui digamos essa pregação de ódio ela encontra aqui reprovação em nenhum momento se diz que você não deve praticar a violência que você não deve ferir agredir ofender mentir não aqui o importante é você entender o que é que está em jogo quando você compreender o que está em jogo aí você faz o que for necessário se você for mais covarde você fica em casa apenas orando e cantando o hino nacional mas se de repente você for um pouco mais violento e tiver condições de ir para a rua e fazer o que for necessário a hora é essa a data chegou e é essa pregação fanática que circula aí no meio espírita tem circulado nos grupos de WhatsApp esse é o cunho e aí eu vou aqui fazer referência àquele vídeo que eu fiz ano passado do Médio Unildo é exatamente a mesma ideia todos aqueles absurdos que estão na boca do Médio Unildo encontram exatamente chancela nesse tipo de mensagem psicografada por Biserra de Menezes que é simplesmente um absurdo completo beleza eram esses meus comentários a partir aqui dessa constatação desse fanatismo ideológico que faz parte do movimento espírita brasileiro comente aqui embaixo o que você pensa sobre isso até uma próxima valeu